Eu preciso te falar Se encontrar de qualquer jeito Pra sentar e começar Depois andar de cumprimento Não preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele que eu vejo O mesmo sol que te grosseia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sombendo Voltar de um sonho de dor De certa vida E aí Sim Abre 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 Abre